Pessoal, me perdoem mais uma vez, eu resolvi, antes de dormir ainda, vim aqui para resolver isso aqui de uma vez, porque senão depois, amanhã eu demoro, depende de uma hora, duas horas para me sintonizar de novo, porque a gente mexe com muitas coisas aí, a gente acaba esquecendo. Então, na verdade, vocês já entenderam o que faz esse cara aqui, né? A primeira pergunta vai ser a três, a segunda vai ser a seis, tá ok? Só que vejo que aqui ele já está aparecendo alguma coisa, porque na verdade é comutativa a tabela, então ele está aparecendo, então vocês ignorem esse cara aqui, tá? Depois que der ok, ele vai ir para a primeira pergunta, literalmente, tá bom? Então, vocês podem estar ignorando. Então, a gente poderia, vamos fazer o seguinte, vamos, deixa eu pensar aqui, tá? Então, a primeira vai ser a terceira, a primeira, então, vai ser a terceira pergunta, a segunda vai ser a sexta, então vamos memorizar aqui, ó, a primeira é a terceira, que é quantos vídeo-aulas e depois a sexta, que é o professor Neri, tá ok? Vamos só ver se está tudo ok? Ó, quantos de aulas perfeito e depois, vou marcar aqui, é a sexta. Ô, professor Neri, ó, perfeito. Ou seja, o pessoal está perfeito, tá? Neri, Alunés, ah, vejo que aqui, ó, essa aqui, qual é o número completo do Sorneri, eu tenho todas as opções, deixa eu ver aqui, qual é o nome, aqui, ó, vejo que eu tenho todas as opções, ou seja, está faltando o D aqui, ah, você se lembra que tinha dito, uma hora ele tinha ficado, também, a D de fora lá, ah, outra coisa aqui, ó, vejo que a 2 aqui, que é a pergunta, deixa eu ver aqui, que é a pergunta, deixa eu olhar aqui, que é essa do true, false, 8, ah, claro, pessoal, ah, tá, vejo que aqui na verdade tem o 8 e na verdade, para ele seria o 2, né? Ah, entendi, então, pessoal, na verdade, esse cara aqui não existe, tá? Isso aqui possivelmente é o número 2 que ele deve ter gerado. Vamos, vamos, vamos só, só para garantir, vamos ver qual que é o número 2, vamos ver aqui, vamos ver quando ele, ó, deixa eu ver, 1, aqui é o último, ó, tá vendo aqui? O 2 foi o último, beleza, então, o 2 foi o último, então, vamos ver, vai, vamos, vocês vão perceber que o último, ó, vamos marcar o primeiro, vejo que o último é o que vai ficar fora, não vai, vai estar vazio, quer ver, ó, agora, próximo, ó, beleza, certo, vazio, porque, porque ele foi o 2, como o 2 aqui não existe, então, ele ficou vazio, certo? Agora, vejo que o, deixa eu ver, o 2 é qual? Ó, é o quinto, né, então, agora no quinto iria ficar, então, primeira coisa, vamos lá, como a gente fez essa sequência pelo código aqui, então, vamos trocar esse 8 aqui pelo 2, só vamos gravar aqui, vamos salvar esse cara aqui, deixa eu fechar ele e abrir de novo aqui, certo? Ó, vejo que agora eu tenho todos eles, então, esse aqui é mais um cuidado que a gente vai ter que ter, claro, pessoal, a gente poderia verificar o número, o código inicial, o final é o 8, o que está vazio, eu mandaria uma programação desgracida, então, não valeria a pena fazer isso, então, dessa forma, o primeiro problema a gente já corrigiu, tenho certeza que a gente já está corrigindo, vamos ativar de novo esse cara aqui, beleza, então, isso aqui já foi corrigido, bom, esse cara aqui, eu não preciso mais, tá, pessoal, esse cara aqui eu não preciso mais, porque a gente já resolveu o problema, então, vamos desmarcar esse cara aqui, até esse clear aqui, ó, vamos tirar esse cara daqui, mas eu vou deixar o código para vocês, já que vocês vão ficar com o fonte, tá, mas a princípio esse problema foi resolvido, vamos visualizar aqui, tá, vamos lá, a princípio já criou, tá, tantos, já, tá, olha aqui, vejo que está faltando o D, né, já vou mostrar aqui, ver por que está faltando ele, a princípio, vejo que agora está ok, ó, beleza, aqui, beleza, beleza, que show de bola, tudo aleatório, como vocês podem ver, aleatório, se nós abrirmos a próxima aqui, ó, já, tá, aqui eu tenho só seis perguntas, né, sete, então, aqui é muito previsível, ó, mas vejo que já começou com uma pergunta diferente, ó, certo, então, vamos fazer o seguinte, só falta resolvermos um problema, que é o problema do, do E, que eu não sei o que que é, que vamos ter que ver aqui agora, então, vejo que, ó, começou aqui, a E está ativa, tá vendo aqui, vamos para o próximo, ó, vejo que aqui não tem o mais E, certo, não tem o mais E, então, vamos para o próximo, ó, quantos irmãos ele tem, que está faltando a opção E, que é o seis, né, aqui, ó, se olharmos aqui, quantos irmãos aqui, onde é que está aqui, quantos irmãos aqui, ó, é o seis, o E, tá, aqui é o, onde é que está aqui, não, quantos irmãos aqui, ó, seis, faltou o E, ok, então, é isso que nós vamos ter que resolver a partir de agora, ah, e outra coisa, pelo que eu vi aqui agora, tudo que tem, dali em diante, a opção E não aparece mais, então, para começar, bom, o primeiro de cara, ele já aparece, né, certo, a não ser que não tenha pergunta, deixa eu ver aqui, sete, ah, já vi, tá aqui, ó, eu esqueci de dar um visible para ele, o primeiro não tem problema, só porque ele já está, ele está visível, já de cara, o problema é do segundo em diante, ou seja, depois, quando eu clicar nesse botão aqui, ó, a clip está pegando, aqui, ó, onde é que está aqui, esse cara aqui, ó, o segundo em diante, ele já não aparece mais, com isso, pessoal, ó, deixa eu ver aqui, acho que nós terminamos, acho que a gente terminou, só falta testar nos aparelhos e deu para a bola, vamos ver aqui, ó, aqui, ó, tá, 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 esse cara aqui, próximo, pá, quantos países, ó, aqui, ó, veja que tudo está aparecendo, já criou, pá, puf, lindo, yes, true, com os irmãos, ó, aqui, ó, seis, beleza, aqui, está pronto, beleza, assim, pessoal, nós inseramos, nós inseramos, então, esse, esse quiz aqui, ok, acho que ficou realmente muito legal mesmo, deixei para o principal aqui, o quiz está chamando, tá, esse cara aqui chama, ah, esse aqui não está chamando números aleatórios, espera aí, ah, claro, a gente não criou, né, daí, não vai chamar mesmo, então, a gente terminou esse cara aqui, já vou chamar esse número aleatórios aqui, já para ficar uma coisa bem completinha, ctrl D aqui, e assim, o nosso quiz online, com números aleatórios, a gente finalizou, veja, pessoal, que deu muita videoaula só sobre essa parte de números aleatórios, que realmente não é uma coisa, assim, tão simples que você faça, assim, de uma hora para outra, né, então, pode demorar um pouquinho mais, que foi exatamente o que aconteceu, nesse caso, de qualquer forma, agora, vocês já tem um exemplo aqui, ó, show de bola, funcionando aqui, perfeitamente aqui, com números aleatórios, então, veja, cada vez ele entre numa pergunta aqui, diferente, certo, então, isso realmente dá um outro chame, imagina que se eu tivesse aqui 50 perguntas, de uma questão, de uma prova, então, você nunca ia saber qual ia ser a próxima pergunta, e sempre lembrando que aqui ele não vai repetir, né, então, ou seja, vocês aprenderam muita coisa muito interessante, agora, uma e meia da madrugada, gelado aqui no Rio Grande do Sul, estou com os pés aqui doído de gelo, então, vamos dormir agora, assim, tranquilo, que eu não vou ficar me preocupando com o código, quem é programador sabe, né, tu vai dormir e fica lembrando aqueles códigos e sonha com aquilo, e eu não quero sonhar com isso, eu quero dormir bem, então, por isso que, então, eu resolvi vir aqui para não ir dormir antes de terminar, então, agora está finalizado, show de bola esse exemplo, um grande abraço para vocês, até mais e tchau.